A música em qualquer hora A tua luz contra a minha não foca A moção se me provoca, tua voz fica rouca E o meu gangue bateu, eu levo o raio Podes crer que nenhum de nós acusa a moca Então olhas notas, tenho posturações nas minhas obras Então olhas notas, tenho tido giza nas minhas obras Então olhas notas, tenho posturações nas minhas obras Então olhas notas, tenho tido giza nas minhas obras Olhas notas, minhas forças, quem tu pra mim possas Meu trap no game traz alergia pra esse tipo coça O meu irmão não ama muito porque a tua bi também não sai Então pega a visão, compro tudo que vier contra o mal E o nele está blindado, maior colisão É muita compressão E o meu bass está subido, tipo o preço dos rippers Estrago padrões, devia ser um peter Não sei porque que a minha mãe não é seu reper Defendo tanto, devia ser um peper E eu não vou atrás de bich Eu sou mais um que tá atrás desse paper Justa em alas, tipo o corpo da copa Giza, abençoa mãos veis Abençoa mãos veis nessa caminhada Giza, eu sou Giza Só quem nos mais luz não olha Notas, tenho posturações nas minhas obras Então olhas notas, tenho tido giza nas minhas obras Então olhas notas, tenho posturações nas minhas obras Então olhas notas, tenho tido giza nas minhas obras Quais falar de vibe? Tua cria é um invite Nelista, ué crack, excesso da minha idade Ando ué fly e pensas que uso crack Time time, é só pra maturidade Quando eu tô na fronte, morrer é igual We não compara, minha gang, we go Rappers meu tem, eu tô tipo J.Lo Mano, eu sou singular do teu grupo, todo junto Arrogança na drip, é só papel do puto Deu do trap e nós na frente Baby, não confundo, mostra tudo Cara tapado, eu tô tipo de boba Ela chupa e no equito, eu lhe chamo de boba Ela quer pausar sim, quer bailar sim Depois da live, quer pique da boa Há duas luz contra a minha, não foca Mas só se me provoca, tua voz fica rouca E o meu gang, patão, leva ao raio Podes crer que nenhum de nós acusa a moca Então olá, notaste um postura, sonho nas minhas obras Cara tapado, eu sou tipo de boba Ela chupa e no equipe, eles chamam de boba Tão de trofé, nós na face, baby O mundo mostra tudo O mundo mostra tudo Meu Deus